A Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa. Biomas muito diferentes, mas com algo que os aproxima, a presença do Exército Brasileiro em todos eles. No preparo dos nossos militares, na proteção das nossas riquezas naturais, na preservação de todos os nossos ecossistemas. Para defender a pátria, a força faz do meio ambiente seu maior aliado. É por isso que protegê-lo é uma de suas missões. São dezenas de milhares de quilômetros quadrados de áreas preservadas dentro de unidades do Exército, onde o preparo das tropas e a proteção ambiental convivem e se somam. As ações de proteção ambiental da força também são guiadas por um sistema de gestão que organiza políticas, diretrizes e planos. É dessa estrutura que surgem iniciativas que propagam a sustentabilidade, que capacitam militares em gestão ambiental por todo o país e que disseminam boas práticas ambientais por todo o Exército. Acesse nosso portal e nossas plataformas digitais e conheça mais sobre as ações do Exército a favor do meio ambiente. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga, na defesa do meio ambiente. Acesse os mais